O presidente de Burkina Faso renunciou ao cargo um dia depois de uma violenta manifestação popular que deixou o parlamento em chamas. O exército assumiu o comando do país, que faz fronteira com Mali e Níger, no oeste da África. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o general Onoré Traoré, anunciou que vai assumir a partir desta sexta-feira as responsabilidades de chefe de Estado. O Blaise Compaoré deixa o poder depois de 27 anos à frente do país. Burkina Faso mergulhou na crise em 21 de outubro com o anúncio de uma proposta de emenda constitucional elevando o tempo dos mandatos presidenciais. A população viu no projeto uma manobra do então presidente para ficar mais tempo no cargo. O chefe de Estado deveria deixar a presidência no ano que vem. O ato mais violento foi registrado nesta quinta-feira, quando a população colocou fogo na Assembleia Nacional. De acordo com líderes da oposição, os protestos deixaram mais de 30 mortos e cerca de 100 feridos.